Que barulhinho bom? O que será que é? Como é que faz esse som? Responda se souber O piano tem teclas, o violão tem cordas Pra flauta tocar, começo a soprar Mas pra melodia aparecer, os meus dedinhos eu vou mexer Patuco na minha barriga, tiro o som do ralador Da chave espaço um chocalho, uma caixa vira tambor Uma corneta de garrafa, uma gaita de pente Invente seu jeito de barulhar Que barulhinho bom? O que será que é? Como é que faz esse som? Responda se souber O jacaré, o bis na guitarra, o hipopótamo na bateria O tatu no contrabaixo, acompanhando a melodia Olha que legal, tocando todos juntos essa banda animal Eu também posso tocar, com um balde e uma colher Posso assoprar o cano, qualquer que eu quiser O mundo dos sons, está em todo lugar Então vamos todos palhar Que barulhinho bom? O que será que é? Como é que faz esse som? Responda se souber Responda se souber Que barulhinho bom? O que será que é? Como é que faz esse som? Responda se souber Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Bem, bem, bem O que será que o jacaré Elvis vai usar? Um bolete Uma banana Um chapa-orbo Um chapéu Um eixo Porque ele é É um pirata Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai Tava esperando por você Tava querendo te encontrar Como foi bom te conhecer Quando é que você vai chegar? Tava esperando por você Tava querendo te encontrar Quando é que você vai chegar? Olá, como você está? Alô, olá Como você está? Um, dois, três, quatro Tava esperando por você Tava querendo te encontrar Quando é que você vai chegar? Alô, olá Como você está? 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 Alô, olá Alô, olá Como você está? Alô, olá Como você está? Aparece agora e se inscreva no nosso canal E não deixe de clicar no sininho Sempre que eu posso eu vou brincar Na praia, num parque ou num pulmar Só ir com os amigos com muita alegria Brinco todo dia pra valer Brincar eu quero ver Na rua, na praça, no portão Em cima da árvore ou no chão Puro canto e jogo com muita alegria Brinco todo dia pra você Brincar eu quero ver Se faz sol eu corro pro parquinho Se chover eu faço um desenhinho Sempre arrumo um jeito de fazer folia Brinco todo dia pra valer Brincar eu quero ver Roda, pique, esconde, pés no chão De bola, peteca, de pinhão Sempre empobrado com muita alegria Brinco todo dia com você Vivendo e cantando A graça da vida É seguir brincando e aprender Brincar é com você 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 Querem ver um desenho sendo feito? Vamos lá! Que legal! Uau, adorei! Música Nossa, que demais! Música 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 Abri a porta da geladeira e não tem mais leite Música 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 Vamos fazer compras no supermercado Que legal, que legal, que legal Super, super, supermercado O carrinho eu vou empurrar Super, super, supermercado Eu arrumo pra não estragar Super, super, supermercado Eu ajudo a carregar Super, super, supermercado As compras eu vou guardar A listinha de compras é uma caça ao tesouro Eu já achei o leite e o biscoito Se eu quero algo primeiro tenho que perguntar E entramos na fila pra pagar E na hora de guardar as compras Quando o parceiro chegar ao final A sacola retornável é a ideal Ideal, ideal Super, super, supermercado O carrinho eu vou empurrar Super, super, supermercado Eu arrumo pra não estragar Super, super, supermercado Eu ajudo a carregar Super, super, supermercado As compras eu vou guardar Aproveite agora e se inscreva no nosso canal Não deixe de clicar no sininho BANG, 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 BADOON BAU BAB, 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 BAB Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente toca soprando aqui. E muda o som tapando os furos. Dinossauro, como você toca flauta? Ah, sem os dedos. Micotuco, como você toca flauta? Que divertido! Manu, como você toca flauta? Ah, eu adoro essa música. E você, Jacarelbis? Como você toca flauta? Bem, 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 bem. Não deixe de ligar no sininho. Flauta! Aproveite agora e se inscreva no nosso canal. E não deixe de clicar no sininho. Olá, Jacarelvis! Me diga, Jacarelvis, aonde você está? Sim, esse é o banheiro. E o que você foi fazer aí? Você foi escovar os dentes. Hum, você foi usar o piniquinho. Ah, já sei! Você foi tomar banho. Ah, sim, um banho, claro! E me diga, Jacarelvis, você conhece a música do amigo Sabonete? Não! Então, vamos lá! Sabonete, diga uma coisa, Sabonete. Você tem uma canção? Que ótimo! E você pode ensiná-la pra gente? Eu sou o seu amigo Sabonete Eu posso te ajudar Se você está suzinho de tanto brincar Eu posso te limpar Ótimo! Muito bom! Vamos cantar novamente e agora vamos dar o banho Jacarelvis. Vamos lá! Que bom! Acho que todos gostaram do amigo Sabonete! Opa! Vejam o que chegou! É o nosso amigo, o Mico Tupo! Jacarelvis, acho que o Mico Tupo ficou com medo do Sabonete! Algum de vocês viu o Mico Tupo? Ali, Jacarelvis, ali! E agora? Alguém sabe onde está o Mico Tupo? Do outro lado, Jacarelvis, ali! Calma, Jacarelvis, vamos fazer o seguinte Vamos chamar o Mico Tupo? Bem, bem, bem Vocês nos ajudam a chamá-lo? Ótimo! Então vamos todos juntos! Mico Tupo! Hum, vamos novamente Agora mais forte Um, dois, três Mico Tupo! Olhem! Ele apareceu! Que ótimo! Mico Tupo! A gente queria chamar você Para cantar a canção do Sabonete com a gente Você quer cantar? Ótimo! Vamos lá! Eu sou o seu amigo Sabonete Eu posso juntar Se você está juntando Eu posso juntar Eu posso juntar O quê? Você gostou do amigo Sabonete? Que bom! Então vamos aproveitar E tomar um delicioso banho O que você acha? Bem, 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 bem Sou o seu amigo Sabonete Eu posso juntar Sei você está só Vem, bem, bem, bem Eu posso juntar Ai, bem, bem Me, me, me Me, 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 me Muito bom, já Jareu Muito bem! E, claro, muito bem, o meu amigo saponete! Jacaré Elvis e amigos, apresenta... Chapéuzinho Vermelho! Eu sou a chapéu, o mundo é meu carrossel Eu sou a chapéu, o mundo é meu carrossel Eu vou a carregar, uma surpresa você vai gostar Uma dica de comer, é bem gostosa e faz crescer Eu vou pela floresta, caminho vou sem pressa A vovó está me esperando lá Eu sou o lobo mau, o mundo é o meu quintal Eu sou o lobo mau, o mundo é o meu quintal Eu gosto de comer, criancinhas é melhor saber Se você for me preparar, ponha batatinhas e também um chá Eu vou pela floresta, achei quem me interessa Já sei quem, hoje eu vou lanchar Sou o lobo e venho em paz, garotinha, onde você vai? Pra casa da vovó, ela mora longe e está só O que tem nesse cestinho? Não conto, é meu segredinho Que tal levar flores também? Boa ideia, mal não tem Eu sou a chapéu, o mundo é meu carrossel Eu sou a chapéu, o mundo é meu carrossel Vó, vó, eu posso entrar Sim, minha netinha, estou ali a esperar Trouxe flores e algo especial Pra vovózinha que se sente mal Vovó, que cara é essa? Pra que dente grande é beça? Chapéuzinho, entra te comer Eu ouço alguém gritar, corro logo para ajudar Eu ouço alguém gritar, corro logo para ajudar Seu lobo pare já, essa garotinha não é seu jantar Mas se a chapéuzinho eu não comer, de tanta fome eu vou morrer Lobo não tenha medo Vou contar o meu segredo O que eu estava a carregar Uma sopa com macarrão e legumes Eu sou a chapéu, o mundo é meu carrossel Eu sou a chapéu, o mundo é meu carrossel E eu já não sou um lobo mau Como o que cresce no quintal E eu já não sou um lobo mau Como o que cresce no quintal Blasco do lápis, cor de rosa, do vermelho e do verde Rabisco no papel, na menzinha ou na parede Não faz cara feia, eu sei que eu errei Vou ajudar a limpar tudo que eu sujei Quando eu brinco com água e quero me divertir Molho o chão inteiro, que perigo de cair Não adianta chorar pelo suco derramado Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado O pratinho que sujou, alguém tem que limpar A água que caiu, alguém tem que secar Splish, splash, papo, puro, o jeito é limpar Ei, laia, laia Minha bola já quebrou, um vasinho que era lindo Se eu brinco na areia, meu pé vira um carimbo Tem que ter cuidado e ser obediente Me chama pra limpeza que eu ajudo contente Ei, laia, laia Não adianta chorar pelo suco derramado Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado O pratinho que sujou, alguém tem que limpar A água que caiu, alguém tem que secar Splish, splash, papo, puro, o jeito é limpar Ei, laia, laia Aproveite agora e se inscreva no nosso canal E não deixe de clicar no sininho Amém 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 Miko-tuku Miko-tuku Chikutuku 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 Ride, 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 Ride... Rãi, Ride, Ride, Ride... A RICULTUK A RICULTUK BANANA 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 Macaquinho Macaquinho, do rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Macaquinho, do rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Macaquinho, do rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Macaquinho, do rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Macaquinho, do rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Macaquinho, do rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Um, dois, três, agora é sua vez Macaquinho no rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Macaquinho no rabo torto, de ser bolacha ou ser biscoito Fique por dentro das novidades do Jacarelvis, se inscreva no canal e clique no sininho